as dobradiças estão aqui vou botar tanto a porta quanto a dobradiça de onde eu pego os ovos aquela parte que fica assim só que de manhã mais cedo também eu peguei isso aqui descasquei amendoim esse amendoim é pra gente plantar também, e tem mais uma missão que eu acho que vai ficar pra amanhã que é transformar isso aqui no lugar onde Chiquinha, que é a cabra vai ficar dormindo, então tá muito grande pro espaço que a gente separou pra ela eu vou ter que dar uma serradinha em alguns pedaços aí tem uma madeira lá que eu vou fazer os pés aí pronto essas coisinhas que a gente tem pra fazer hoje bora, cuida que hoje tem o que fazer olha aí como tá ficando a gente colocou as paredes no lugar e começou a colocar a dobradiça só que eu tava com um bit da parafusadeira ruim eu fui na cidade ali e comprei um bit novo agora o bicho vai pegar agora a gente vai aperrear aqui essa madeira e por enquanto que a gente não tem galinha quem tá aqui chiquinha diz chiquinha tá beleza chiquinha o bom é que ela tá cagando tudo aqui vou juntar e vi a vó do bater a primeira parte colocada aqui a ideia é que a gente tá aqui mesmo a gente pega os ovos né? não fica dependendo de entrar no galinheiro pra pegar então essa primeira parte tá ok perfeita vou fazer esse lado aqui agora pronto as tampinhas foram colocadas ó certo é isso é isso beleza o que vai acontecer agora a gente tem essa porta vai colocar a porta aqui e tem essa madeirinha aqui a gente vai colocar aqui pra dar uma sustentação no meio tá vendo? botar assim só pra sustentar aqui no meio depois disso eu tenho que ajeitar piquete que vai ser essa área aqui todinha as as galinhas vão sair por aqui e é limpar organizar pra crescer um matinho de novo pra elas comerem e depois fechar né tem que bater as estacas aí e tal eu ainda vou tirar as estacas eu acho que vai ser de bambu e aí Chiquinha Chica o que é que tu acha? um bambuzinho? um bambuzinho bom é a hora da verdade coloquei aqui as dobradiças coloquei do lado de fora porque tava bem apertadinho aqui a porta vamos ver se ela vai aguentar um parafuso aqui estourou aqui ó não aguentou pressão quando eu apertei ele quebrou mas vamos ver aqui não não testei ainda vou testar agora junto com vocês vamos lá testar essa porta do galinheiro bora lá olha ei ei deu certo olha aí voiu esse galinheiro não tem porta agora aí vê só falta o que? uma trava aqui né vou pensar aqui como é que eu vou fazer essa trava sim véi antes de fazer o o que eu vou pensar aqui pra ser minha fechadura aqui eu vou fazer os furinhos aqui fazer o caminho aqui com essa broca fazer o furinho aqui e pra prender ela aqui não veio pra dar uma sustentação melhor eu vou fazer isso logo pra não esquecer eu vou fazer isso logo eu vou fazer isso logo Pronto, aqui, uni todas as tábuas ali com aquele pedaço, pra ficar tudo juntinho, não ficar caindo, uma ajuda a outra, e eu tenho que dar uma reforçada, porque ela está no parafuso, no parafuso no prego, e eu vou botar um parafuso em cada uma, aqui, só pra poder segurar melhor, olha, vou fazer assim a fechadura, parafusar aqui no meio, preso aqui no concreto, de forma que qualquer coisa eu só faço, gira ela aqui, travou, vou cortar essa madeira pra ficar menorzinha, aí ó, abriu, fechou, abriu, fechou, Beleza? Vai ser isso, ó, estou fazendo um furo aqui primeiro, depois eu dou uma aumentada no buraco aqui, pra botar esse parafuso, aí eu deixo ele meio folgado, pra ele ficar rodando, né? Furo feito, o parafuso eu troquei, porque esse aqui é Philips, Vai ficar assim, ó, vou botar aqui, tá vendo? Pronto, vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui, uma grande invenção da humanidade, essa fechadura aqui, ó, Tu é doido, velho, que fechadura é essa, pô, ó, e aí Chiquinha, tá aprovada? Não sei se eu tenho mostrado já, mas mostrei de novo aqui agora, botei ali a trava, as coisas já estão todas aqui, a porta já tá funcionando, A porta do galinheiro, a tampinha, aí o que eu vou fazer agora? Vou pendurar o comedor e o bebedor, depois eu pego a enxada, vou dar uma limpada aqui ao redor e botar a brita aqui, e fazer um caminhãozinho, Quando a gente vinha colher o ovo já tem um caminhãozinho, bem bonitinho, ó, deu uma raspada aqui, né, pra tirar o lixo, botei trabalhador pra trabalhar ali, ó, bora trabalhador, bora trabalhador, Tá trazendo um carrinho de mão de brita pra gente botar aqui, pra ficar organizado, né, ninguém quer colher ovo cheio de lama, né, aí o trabalhador tá chegando aí, tá um pouco cansado, percebe-se, mas tá lá, E aquela princesa ali, ó, tá fazendo aniversário hoje, vê que linda, Vê que linda, sete anos, sete anos ela tem, ó, não tenho não, não tenho não, tem sim, Mais uns cinco desse aqui a gente... Não, não, tá bom, tá bom, tá bom, Enquanto isso, o Rafael tá lá trazendo, tô aqui, ó, fazendo os buracos pra botar as tábuas, as madeiras que vai segurar nossa tela aqui no piquete, Deu uma raspadinha aqui só pra ficar mais limpinho, pra gente ver melhor onde vai ser, A ideia é fazer dali, até onde tá essas bandaneiras, e deixar elas nessa área, depois eu vou avaliar se eu abro outro piquete pra lá, pro lado de lá, assim, Tem área, né, aí eu vou ver aqui como é que eu faço, Ó, a brita aqui, ó, tá vendo, aí tu vai fazer aqui e vai fazer esse caminhãozinho também que tá aqui, ó, tá vendo, De brita, mas como hoje é o aniversário de Clara, a gente vai dar um pausa por aqui e continua amanhã, Pra gente, é de um dia pro outro, pra vocês, alguns segundos, beleza? Valeu, até já! Fala, galera! Mais um dia aqui na granja, já tá tarde, na verdade a gente começou bem cedo e esqueceu de gravar aqui pra vocês, Mas, hoje a gente vai concluir o caminhãozinho de brita, Pra, o galinheiro, A gente fez o estrado pra Chiquinha ficar, que é a cabra, A gente já fez, Colocou lá, Tá faltando só agora, A, a, a parafusadeira carregar, E, A gente vai colocar no lugar, Eu fiz também um coxozinho pra ela comer o milho dela, Aí quando a parafusadeira carregar, eu volto pra lá, Enquanto isso, Vou encher um carrinho de mão de brita pra botar lá no lugar, E os meninos tão aqui jogando, Clara saiu, Foi passear, E a gente tá aqui na, Na labuta, Vamos que vamos, Que hoje tem coisa pra fazer, Que hoje tem coisa pra fazer, Tchau, tchau. Tchau. Papai, eu filme o senhor subindo? Não, tá bom aí, pode ir. Pronto, ó, caminhozinho, pra pegar o ovo e não ficar menos no pé de lama, e aqui na entrada também eu botei. Eu tô vendo se eu coloco aqui também, por causa de que aqui é onde a água escorre quando chove, ela cai aqui. Só que aí eu tô pensando em colocar uma calha e um tonel pra ficar juntando água daqui, da chuva mesmo, pra dar água pras galinhas. Acho que vai ser isso. E essa bichinha aqui vai sair daqui já já, que eu ajeitei um lugarzinho pra ela ali. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, aqui vai subir, essa piscina vai ficar presa aqui pra ela. Um coxozinho pra ela também. E um lugar elevado, né? Ela só vem pra cá pra dormir, o resto dela fica solta. Os cachorros latindo aqui. E aí aproveitando, eu vou tirar tudo daqui agora. Vou limpar essas cagadas de chiquinha aqui. Já vou usar pra do baliô amendoim. Essa chiquinha é virada, viu? Ó, pra ir. Vai ficar destruindo meu galinha. Chica da Silva. Deixa eu dar uma juntada. Vou misturar lá na terra, pra servir de adubo. Vamos lá. Essa aqui é a área para o plantio do milho. E aqui na pontinha a gente vai botar o amendoim. Eu acho que eu fazendo dois leirão aqui já é o suficiente. Mas vê que negócio interessante aqui, galera. Será que vai dar certo com esses bichinhos aqui? Olha aí. Acabei de escutar a zoadinha. Muito bom. Vou tomar que ele vá-se embora até o milho crescer. Pronto. De uma forma provisória. O melhor que a gente pode fazer até o momento. O coxuzinho que eu fiz hoje de manhã. Eu não filmei para vocês, mas eu fiz com o resto de madeira que eu achei. Boto o milhinho aqui. Ela vem, vai estar aqui e vai comer. Botei esse estado aqui também. Que era desse aqui. Só que eu tive que serrar para colocar. Aí aqui é aquela coisa. Ela vai estar aqui. Cagou. Depois a gente só raspa tudinho para limpar e tal. E aqui é a casinha dela para ela dormir tranquila e segura. Olha quem vai plantar aqui. As crianças que estão plantando amendoim aqui. Tem mais um buraquinho aqui para colocar. Vou colocar aqui. Um cocôzinho de cabra para dar uma adubada. Aqui. 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 E aqui. E aqui. Já foi todos. Todos. E aí falta a gente fazer esse leirão aí. Mas não vai fazer agora não. Depois que a gente fizer todinho ele. Aí a gente vai vir chamar vocês para plantar mais. Tá bom? Tá bom. Fala galera. Eu estava aqui editando o vídeo. E aí percebi que. Lembrei né. Que o cartão de memória encheu. Antes de eu concluir o vídeo né. Dar um mini despedido de vocês. Mas é isso aí. Foi muito trabalho nesses dois dias. Foi um tempo legal. Mas deu tudo certo. Tá faltando um pouco para a gente concluir nossas atividades. E é isso aí. Agradeço aí você que assistiu até agora. Não esquece de se inscrever. De curtir o vídeo. De comentar. Deixa um comentário legal aí. Para incentivar a gente a continuar. Beleza? É isso aí. Valeu. Até a próxima.